Oi gente, tudo bom? Vim mostrar para vocês as minhas 8 sombras da Milani. Eu estava passeando pela farmácia, me dei de cara com essas sombras e aí eu fiquei doida. São 30 cores, tá? Eu só trouxe 8 delas. A maioria delas que eu escolhi são cores que eu acho que combinam com o meu tom de pele, são cores que dá para me usar tanto o dia como a noite. E a maioria das que eu escolhi são com brilho, extra brilho e metálicas, tá? A maioria são metálicas, tá? A Milani chegou com essa novidade, eu acredito que seja por enquanto uma edição limitada, mas logo logo vai estar na linha permanente da Milani. E as embalagens delas, para quem conhece os produtos da Milani sabe que os blush, os pó da Milani vem assim nessa embalagem com detalhes dourados, aqui na frente transparente com o nome da Milani. E eles colocaram as sombras dentro dessas embalagens, uma versão pequena, bem bonitinha, tá? Eu escolhi, como falei, já 8 cores, vou mostrar para vocês, vou tentar mostrar o melhor possível, porque as cores são extremamente lindas, tá? Eu acho que vou voltar para comprar mais duas ou três cores para ficar na minha coleção, porque eu estou amando essas cores. A que eu estou usando hoje é a verde Emerald, Emerald, tá? Ela é um verde músculo com uns pigmentos assim, dourados, linda, linda, linda. Eu gosto muito de verde, então eu achei essa aqui linda de viver e trouxe para mim, tá? Elas nas farmácias custam de 4 dólares e alguma coisinha, e estava na promoção, comprava uma e a segunda ficava pela metade do preço. Ela é a, então eu comprei esse verde, com acabamento metálico, tá? A segunda que eu comprei é a Bella Bronze, tá? Bella Bronze, que é um marrom, e eu acho que o acabamento dela também é... metálico, tá? Marrom bem escuro, fechado, pronto, tá? Eu sou ruim de descrever coisas. A outra cor que eu comprei foi a Bella Copper, tá? Que é tipo assim, quase um dourado, mas bem fechado, bem concentrado, também com acabamento metálico, parece dourado, mas não é. Ele é mais fechado, mais concentrado, tá? A terceira é a Champagne, Bella Champagne, é uma das minhas favoritas. Eu gosto de... eu vou usar como highlight, por aqui abaixo da sobrancelha ou como iluminar o canto do olho, tá? Bella Champagne, é tipo um beijinho, claro, com brilho, linda, tá? A outra cor é a Bella... Bella Gold, tá? É um ouro mesmo, tá? Eu gosto de estar se aplicando o ouro em pó na pálpebra. Linda, 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 com marrom, fica uma mistura maravilhosa pra noite, então, ela tem também um acabamento metálico. Como eu falei pra vocês, a maioria das minhas escolhas foi com acabamento metálico. E essas sombras, gente, você pode usar ela tanto com o pincel, ela seca, como o pincel molhado, tá? Bella Gold. E a outra que eu escolhi foi uma azul, que é o Bella Teal, que é aquele azul celeste com brilho, eu acredito também que seja acabamento metalizado, é metallic, tá? Bella Teal, um azul lindo de viver. E eu não sou muito fã de cores rosa na pálpebra, mas eu resolvi experimentar essa aqui, achei muito bonita. Essa aqui é a Bella Rose, tá? Ela é um rosinha, bem clarinho, e também com brilho, tá? Ela é só com brilho, ela não é metalizada, tá? E a última que eu comprei foi a Bella Chifon, ela parece um branco misturado com bege, bem clarinho, tá? Mas não é totalmente branco, é uma cor assim, café com leite assim, super, super clara com brilho. Brilho, não é metalizada, é só brilho, tá? Extra brilho. Linda, linda. E o que a Milani fala dessas sombras é que ela vem com uma nova formulação, que é em gel e powder, tá? Eu acredito que eles pegaram o gel e colocaram em algum lugar pra secar, no forno, e aí virou pó e eles colocaram aqui dentro, tá? Então são essas as minhas sombras da Milani que eu queria mostrar pra vocês. Eu tô apaixonada por essas sombras, vou voltar pra comprar mais duas ou três, tá? E espero que vocês tenham gostado e tchau!